Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje, como vocês já estão vendo, estamos aqui no terrenão da explosão. Já está vendo esse cenário cheio de mato aqui. Vocês sabem que quando a gente está aqui é para fazer aquelas coisas que não dá para fazer em casa, né? Ou seja, explodir tudo. O vídeo de hoje vai ser basicamente o seguinte, galera. A gente vai acender um açarico, todas essas latas aqui, uma de cada vez, até ficar com tanta pressão que elas vão explodir e a gente vai filmar tudo com a nossa super câmera lenta a 6.000 frames por segundo. Lembrando, não repitam isso na casa de vocês, porque o negócio pode ser bem perigoso aí e é melhor não arriscar. Como vocês viram, a gente tem várias latas ali. Tem lata de tinta, desodorante e de espuma de barbear. Vamos começar com essa menorzinha aqui de espuma de barbear. Ficar bem escondidinho ali atrás das bananeiras, porque vai voar uns estilhaços de ferro aí para algum lado. Eu sei que demora, mas não é legal. Então, vai que vai rápido. Nossa, dá até desgosto parar a câmera lenta para uma imagem dessa, hein, galera? Pelo amor de Deus. Eu estava esperando, tipo, ser uma diarreia o negócio ali. Foi, tipo, só um peidinho. Ainda bem que eu comprei duas, hein, rapaziada. Agora vamos para essa maior aqui. Esperamos que ela não decepcione, né? A outra está ali ainda. Ela está, tipo, vazando de pouquinho em pouquinho, mas estou com medo de chegar muito perto ali. Ligou. Isso aqui vai ter que explodir, hein? Bora. Você não filmou, hein? Nossa, eu acho que eu tinha que acabar de mirar lá. Cliquei na câmera dele, tipo, yes, pum. O negócio explodiu. Eu estava até mexendo aqui, se pá. O primeiro, quando a gente colocou, demorou um maior tempão. Não aconteceu nada. É isso daí? Foi o tempo de a gente correr até aqui. Mas olha o tanto de espuma que ficou lá. Mas aqui ficou da hora, se liga. Olha, começou o vazamento. Nossa, deu um banho ali na maçarica. O voo bom. É, aqui ficou interessante. É, para início de experimento aí, foi interessante. Quero ver depois essas latas de tinta. Ah, de tinta vai explodir, certeza. Porque ela é de um material mais rígido, um ferro com maior qualidade, né? Porque fica com muita pressão. Olha como ficou o maçarico. Bom, a explosão aqui foi bem feita, bem sucedida. Vamos para a próxima. Vocês já viram nevar no Brasil? Viram hoje. Eu acho que isso aí, tipo, vai mais explodir e pegar fogo. Essa aqui vai ser interessante, porque acho que vai dar uma... Vai explodir, é. Uma corzona. E aí, vamos lá. Quanto mais demorar, galera, mais da hora vai ser a explosão. Mais pressão vai ficando ali. É que, tipo, como o fogo está desse lado, vai romper aquela parte do ferro, então vai espirrar para lá, né? Mas... Agora sim, essa vai explodir, certeza. Já não estourou nesse tempo. Ô, tá enchendo, tá enchendo. Nossa! Agora sim, deixa eu apagar a limaça aí. Saiu, tipo, um tiro de tinta para cima. Eu achei que ia explodir mais para os lados, mas saiu para cima. Provavelmente, a parte do bico ali, onde saiu a tampinha, deve ter rompido ali e jogou tudo para cima. É, exatamente. Tem até um caos de tinta ali. Olha o tamanho da bolinha. É. Parece uma bolinha de gude. Eu acho que é, se não me engano. Uma bolinha de ferro, talvez. Olha, estourou a tampinha. Estourou bem a tampinha, meu. Mas deve ter ficado interessante. Deve ter ficado, tipo, um geyser de tinta. Assim, a câmera lenta. Vamos assistir aqui. Nossa! Caramba, que louco! Olha, como abriu. Uou, uou, uou. Dá uma hora, hein? Que louco isso aí, hein? Tem agora nenhuma explosão, mas duas imagens bem daora. Eu acho que se a gente colocar o desodorante agora, a certeza vai... Isso aqui é inflamável pra caramba. Se não explodir, eu não sei mais o que fazer, não. Não explode, né? Explode. É a explosão que vocês querem? Agora vai ser. Não vai explodir de vir aqui, Ferro. Ah, bem. O bozano. Vocês estão de palhaçada, né? Essas embalagens. Puta pedia de novo, mano. Pegar a arma de chubinho lá. Não, eu me protegendo aqui, esperando uma explosão cabulosa. O negócio dá um pulo de dois centímetros. Ó, a gente vai tentar explodir essa com o maçarico, né? Porque ficou muito louca a outra. E depois a gente vai amarrar umas bombinhas naquelas ali, que ficaram inteiras. Agora eu quero ver não explodir. Falei mó bem aqui do terrenão da explosão. Explodir tudo até agora, não explodiu nada. Os caras estão desafiando demais a gente, assim, ó. Os explosões não querem acontecer. A gente vai colocar uma treme-terra no negócio aí. Quero ver não explodir esse negócio. Espero que não aconteça a mesma coisa, de levantar a bundinha e ela sair ali do banco. Atrás da bananeira, né? Pra garantir. Ó, começou, começou. Vai fazer igual a outra. É. Primeiro que saiu a tampinha, só que isso aí não tinha tampinha, né? E o próximo explode. Esse aí foi louco, hein? Agora sim. Era disso que eu tava falando. Esse explosão. Nossa, você ouviu? Olha onde caiu lá. Para de filmar. Olha onde caiu o negócio. Ele vai pra onde o lugar caiu e eu vou pra onde o lugar saiu. Pra vocês verem a distância. Que da hora. E lá pra cá. Essa estourou o fundo, ó. Ela deve ter sido ejetada, tipo um foguete, assim. Vai dar pra ver muito da hora ali na câmera lente. Nossa. Caramba, que louco. Nossa, mano. Nossa, foi tipo um... Foi um foguete mesmo. Aqueles lançamentos de foguete da NASA, tá ligado? Olha isso, mano. Nossa, que da hora. Caramba, que louco. Caramba, mano. Ficou muito louco isso aí. E agora, acho que é a hora de a gente tacar uma bomba naquele negócio lá, mano. Nossa, alguém... Vocês viram a altura que voa o negócio? Eu nem olhei pra cima. Bom, agora é a bombinha, né? Olha como é que ficou o maçarico. Eu só vim ver agora. O bichão tá verde. Customizado, hein? Nossa, foi muito louco essa da foguete. Ó, galera. Agora a gente vai estourar as duas latinhas que não explodiram. Se liga no tabajara. Independente da bombinha que a gente vai usar, mostrar aqui pra vocês. Coloquei as duas madeiras aqui. Colocá-la bem aqui. A bomba tá aqui embaixo da lata. Posso até colocar a lata um pouquinho mais pra frente, assim, ó. acender, pum, vai jogar pra cima. A câmera lá a gente tá filmando, seis mil frames por segundo. Acho que o banquinho vai pro saco também, né? Ai, Jesus! Meu Deus do céu! Agora sim! Saiu um bagulhão de fogo. Nossa, fez um cogu de fogo ali. Até a pouco não é meio aparelho. Os vizinhos devem te odiar, né? Olha, tá tudo branco e ainda não pegou fogo. Olha a latinha voando aqui. É, aí começa a incendiar. Um pedaço da lata. Um pedaço da lata. Caramba, mano. Olha, o banquinho até enterrou um pouco mais. Ele tava, tipo, meio reto, assim, enterrou. Bom, vamos pra última agora. Qual que vai ser? É, aquela latinha de espuma que sobrou também, né? Dá um fim nela. Vamos ver como ficou. Acho que uma B1 já é suficiente pra ela. Vixe, sobrou foi nada, mano. Nem deu pra achar, né, uns pedaços. Não. Voou longe também. Nossa, olha o banquinho. Sim, ó. Banquinho guerreiro, hein? Sim, resistiu, mano. E as madeiras? Uma enterrada. Eu nem vi na imagem a madeira. Agora. Já era. Vou, vou, vou. O que que era isso aí? Eu não consigo ver. É, espuma. Tava preocupado aqui no... Olha as madeiras voando. Diferença da B1 pra B4, né? Olha, nem estourou a lata. Olha, ela voou inteira. Aqui, ó. Tá inteira a lata ainda. Será? Vamos lá ver, vamos lá ver. Tá inteira, não tá? Mano, tá amassada só e deu uma rachadinha. Vou tocar a B4, então, né? É, vai finalizar o vídeo. Não estourou a latinha, agora vamos pra B4, né? Tem que estourar a lata. Tava pensando aqui, imagina, você resolve vir morar no interior aqui, pra um lugar tranquilo. Tranquilidade. E acaba virando vizinho do demais. Coitado de você. Bum, bum. Galera, acorda de manhã já, tipo, o despertador é uma bomba, tá ligado? Bum. Cadê? Ó, ó, caindo. Pá. Uou. Eu só olhei pra cima e o negócio tava ali. Aparentemente, ele caiu meio pesado no chão. Deve ter ficado uma espuma ainda. Agora estourou. A imagem melhor desse vídeo, com certeza, foi aquele lançamento. O foguete do Palmeiras. Sim. Mano, merece me esbagaçar esse like. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aqui embaixo ideias de coisas pra gente filmar super câmera lente. Foi o canal do The Master. A gente vai gravar um vídeo junto pro canal dele agora. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.